A polícia procura os suspeitos de ter atirado em dois rapazes de 19, 23 anos no fim de semana na cidade de Goiabeira. O mais velho morreu e o mais novo ficou ferido. Na cintura de Igor Henrique Elizardo Araújo, a polícia encontrou arma de fogo, munições e quantinho de dinheiro. O que você tem para falar sobre esse caso de Goiabeira, cidade querida aqui, Miguel? Pois é, Nico, só para começar, de acordo com a polícia militar, Igor era morador do bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Ainda segundo o registro policial, foi a unidade de saúde da cidade quem acionou a polícia após o rapaz dar entrada com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo. No entanto, os militares foram até a unidade e encontraram o rapaz sendo atendido. E no bolso da roupa dele, a polícia recolheu R$ 180,00 em dinheiro e, como dito, na cintura, uma arma de fogo municiada. Então, depois de todos os procedimentos lá na unidade, a vítima chegou a ser transferida para o Hospital de Governador Valadares, mas não resistiu. O outro jovem de 19 anos, segundo a polícia militar, foi atingido na coxa direita e ele estava na residência dele. Então, uma equipe foi para lá e o levou para a unidade de saúde da cidade de Goiabeira. O rapaz disse para a polícia que ele e Igor caminhavam por uma rua do bairro Boa Vista, quando um carro se aproximou deles e uma pessoa efetuou os disparos de arma de fogo. Em seguida, o veículo fugiu, mas a polícia militar informou que já tem o nome de um suspeito e está sendo procurado. No entanto, como a gente sempre fala aqui, quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro dele, ou até mesmo da motivação, algo que não foi citado no boletim de ocorrência, é só acionar a polícia pelo telefone 181, que é o Disque Denúncia, e também pelo outro canal, que é o 190. Só para esclarecer um pouco, um dos envolvidos era aqui do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Será que teria ido à cidade somente para se envolver com essa confusão? Pois é, Nico, é outra informação que consta no boletim de ocorrência que a vítima já tinha várias passagens pela polícia. No entanto, como disse, agora a polícia investiga este caso até então para descobrir qual a motivação. Está certo, está certo, esclarecido aí, Miguel. Obrigado por sua informação. Mas que coisa, né, gente? Mas que confusão, né? É porque Goiabeira é uma cidade tão pequena, né? Uma cidade pacata. A gente sempre destaca isso aqui, né? Que a violência transcendeu aquele limite das grandes cidades, das capitais, e alcançou os diversos rincões, né? Ah, quando eu aposentar, vou comprar um sítio, vou morar na roça. As pessoas estão mudando essas perspectivas atualmente, né? Porque a violência chegou para todo lugar, infelizmente, né?